Bom dia a todos, aqui é do Rancho Pau de Lourdes, abril de 2021, hoje nós vamos fazer aqui uma transferência, essa caixa aqui foi invadida por Abelha Apis de Uruçu, a caixa de Uruçu foi invadida por Abelha Apis, agradecendo aí a colega aí Soraya, Pedro, Fernando, que cederam a caixa aí para E aí 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 E aí